Música Música Você foi despejada do meu coração E vai morar no mesmo lugar Quem tá com o comandante cantando O papai o meu foi Na minha vida A pior Inquilidade E aí ela picada Quem tá feliz aí dá um gritão O melhor domingo do Brasil é que hoje Vem com o comandante E aí E aí Nos vamos Vai E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você foi despejada do meu coração Evamorando o tempo da recepção Você foi da minha vida A minha hora de eliminar Agora que você foi Agora que a minha vida E você foi, você foi A minha vida A minha vida Você foi A minha vida 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 Boa! O que é isso? 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 O que é isso?